desculpe então vocês as 15 mil pessoas que estão assistindo estão sabendo o que nós estamos fazendo eu não pedi que acabasse com o coronel, eu pedi que fizesse, que esses impítimos fossem estudados, vamos fazer o povo se o povo não for para as ruas o dia 7 de setembro Brasília não vai fechar, então não vai adiantar nada o exército não pode fazer nada o presidente não pode fazer nada e nós não podemos fazer nada, nós estamos fazendo a nossa parte fui a Brasília fui lá receber os índios eu trabalho junto com os índios e foram os alchavantes foram todos eles eu recebi, fui muito bem recebido por eles porque nós criamos uma cooperativa para os índios para que não fossem explorados pelas ONGs para que você forcei o Bolsonaro, vamos dizer assim trouxe toda a realidade do garimpo para ele e o Bolsonaro agora quer que o índio trabalhe que o índio ganhe o seu dinheiro que não seja jogado para terceiro lugar como os parecís lá no Mato Grosso eles plantam eles colhem e isso é o que o Bolsonaro quer graças a Deus vamos conseguir isso e os índios vieram para agradecer o Bolsonaro e eu fui lá receber junto com o Bolsonaro os índios que são meus amigos e o Bolsonaro gentilmente me falou Sérgio vamos almoçar comigo e eu fui com o Eduardo Araújo estava comigo e nós fomos lá fomos almoçar com ele lá tinha todas as autoridades e conversei com ele francamente achei ele muito abatido muito doente o que estão fazendo com esse homem não se faz eu conheço o Bolsonaro há quatro anos seis anos porque fiquei com ele quatro anos como deputado e vi a postura dele eu falei para ele Bolsonaro eu chamo ele de Bolsa brincava Bolsa me diz onde você vai eu tenho amigos do Brasil inteiro você está fazendo uma campanha suada você está sozinho eu arrumo para você avião eu arrumo caminhonete eu arrumo isso eu arrumo aquilo ele bateu no meu ombro e falou não Sérgio eu não quero não se eu tiver que ganhar eu ganho o que eu não quero que ninguém venha aqui falar eu te ajudei me arruma isso me arruma aquilo isso é o Bolsonaro então meu amigo o que que eu posso fazer eu sou do lado dele porque eu conheço ele pessoalmente a turma fala ah ele é grosso ele fala o que o povo quer falar o povo não tem como chegar lá e falar se fala se eles mandam prender certo eu nunca acredito em ninguém não quero também mas eu vou pedir que vocês vão para as ruas a família vai para a rua vão para a Paulista venham para Brasília e vamos mostrar o que o povo precisa e o que o povo quer não sou eu é o povo mas eu faço parte desse povo eu devo isso ao meu povo o amor que eles têm por mim o respeito e eu tenho esse respeito também por eles é por isso ô Sérgio Reis você falou quase emocionado aí e eu quero te falar uma coisa a tua mulher chorou né mas essa é a minha esposa aqui a minha esposa que é indígena Sandra Terena indígena do povo Terena que beleza Terena por três vezes por três vezes ela chorou quando a polícia federal me prendeu a minha última prisão Sérgio Reis foi no dia do aniversário dela no dia do aniversário dela eu não pude comemorar o aniversário dela então você diga pra sua senhora que a nossa geração vai mudar a história do Brasil Sérgio Reis você diga pra sua senhora Sérgio Reis que quando quando eu fui preso a minha esposa chorou mas hoje eu tô aqui com a bandeira do Brasil e eu te liguei agora há pouco porque algumas pessoas estavam dizendo assim ah estão querendo prender o Sérgio Reis e a mesma delegada que me prendeu que errou ela errou foi induzida ao erro que pode ser induzida ao erro também mas diga pra sua esposa Sérgio Reis que a nossa geração vai mudar a história do Brasil a minha e a tua geração eu cresci ouvindo você e eu que sou um jornalista casado com uma mulher indígena hoje tá falando que você é um privilégio é um presente pra mim Sérgio Reis é Sandra? sim boa noite Sérgio Reis onde você é Sandra? Mato Grosso do Sul? minha família minha família é do Mato Grosso do Sul e de uma aldeia no interior de São Paulo eu tenho parênteses nessas duas aldeias meu pai Marcos Pedro que muito tempo trabalhou na FUNAI ele é muito seu fã ele é um indígena já um senhor aposentado e até comentei com ele que o senhor estaria em Brasília ele falou puxa como eu gostaria de estar lá pra poder cumprimentá-lo porque eu sou muito fã e gosto muito do trabalho dele então assim meu pai ele como indígena ele acredita nesse trabalho do senhor de fortalecer e lhe dá oportunidade pra que as comunidades indígenas elas possam se manter e não fiquem dependendo de ONG então eu como indígena eu parabenizo o senhor por essa por essa iniciativa e conte com as nossas orações com o nosso apoio o apoio em geral do povo brasileiro com certeza dos povos indígenas do Brasil de bem que que conhecem sua luta conhecem o trabalho e assim como todos os brasileiros querem uma cidadania enfim um direito mais de um que conhecem